A Pauliane é quem faz as caminhas e o Zé se encarrega do test drive. Pauliane é advogada e preside a comissão de defesa animal na OAB e nas horas vagas também é protetora. Apaixonada por bichos, ela teve a ideia de transformar pneus em camas para cachorros abandonados. Como é que faz? Achou o pneu, tem a matéria-prima, aqui a gente viu que você pintou, enfeitou, decorou, né? A gente pegou, furou com furadeira, tá vendo aqui os furinhos, passou esse fio de nylon e encaixa aqui dentro. E pensando também no bem-estar desse animal, a gente colocou essa espuma, né? Cobriu ela com TNT. A intenção é fazer outras 50 como essa. Os pneus ela já conseguiu e agora precisa de materiais como espuma e tecido de sofá para os colchões, elástico de 15 milímetros, fio de nylon e tinta para automóveis de preferência azul e vermelha. Quem puder ajudar com doações pode entrar em contato com o projeto Reciclando Patas no Instagram. Às vezes a pessoa é tapeceira ou mexe com o sofá que fez aquelas sobras, pode mandar pra gente. Já tem cachorrinho com cama nova em abrigos de Goiânia e o objetivo é que cada vez mais animais tenham conforto e aconchego com a iniciativa. A gente quer que a população também faça, né? Faça um pouquinho pelos animais. Você pode fazer uma caminha dessa e colocar ali na sua calçada, um animal pode vir dormir. Esses dias frios aí, eu acho que os animais têm essa necessidade de se esquentar. A gente quer que a população também faça.